Ah, que nada bom pra vestir. Tinha que ser o armário de uma lole. Ah, que nada de bom aqui. Hã? Isso parece recente. Ah, está muito folgado. Tanto faz. Tô quer fazer demais pra ficar chorando, entendeu? Não acredito que eu andei todo o caminho do castelo do Scurge até aqui. Como foi que eu acabei assim? Isso é tudo culpa daquele idiota do Scurge. Não importa como. Não importa o que eu tenha que fazer. Vou matá-lo. Nem que seja a última coisa que eu faça. Da próxima vez que eu ver ele, eu o mato. Eu juro! Que oração? O que? Já é meio dia? Não acredito que aguentei tão pouco. Sete horas treinando pra nada. Tudo por culpa desse corpo. Se eu fosse um pouquinho maior... Se eu fosse um pouquinho maior... Aguentaria mais. Se ela... Jovem. Parece perigoso. O que eu tô falando? Sou Rose, a diabólica. Nada desse mundo é pior que eu. Vamos ver o que tem de boa aqui. O que diabos é isso? Vim aqui pra nada. Malditos poderes estúpidos. Espera aí. Se eu me lembro bem, esses são os anéis que usei para crescer. Isso quer dizer... Vocês serão bem úteis, meus lindinhos. Finalmente minha vingança está próxima. Finalmente o Spurge saberá quem eu sou. Eu só preciso crescer. E aí E aí E aí Mata 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 Olá Escuche Mata 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 Mata